Salve! Artista independente, eu sou o Dricon e estou aqui novamente para mais um react técnico hoje com o nosso querido Henrique Mendoncinha, óbito de Naruto, muito bom hein? E antes de começar o vídeo, quero deixar claro para vocês que estamos com promoções aqui uns preços magníficos no clube do artista independente, produção musical em casa apenas R$ 1,97 e o mapa vocal também R$ 1,97, ambos com o grupo de dúvidas no WhatsApp, comigo mesmo, tá? É comigo mesmo, sem crise. Então vamos lá, para a música aqui do Henrique, tudo pelo Henrique, né? Como sabemos já, como grandes fãs de Henrique que somos, letra Blaze e Henrique, a letra é pelo Blaze, então dessa vez junto aqui, edição Donnie Darkus, Shine e a Thumb Zerado. Vamos lá Sede Song, será? Sede Song, será? Sede Song, será? Vibe. MÚSICA MÚSICA Alcançando aqui um registro de Dó Sustenido 5, né? Bem agudo e aqui também ele traz uma parte no falsete, tá? Aqui com voz plena em Dó Sustenido 5, que é aqui, ó. Muito lindo esse refrão. Ele faz esse Dó Sustenido 5 aqui com a voz plena e pega um Mi 5 aí no falsete. Incrível esse refrão, lindo demais a melodia, cara. O arranjo, tudo muito bom. MÚSICA O arranjo só em inglês, traz português, bilíngue e tudo mais. MÚSICA Sinto escurecer Mas se eu partir agora, quem será que vai te proteger? Do mundo Desse mundo Ele tá vindo com melodias muito boas, né? Como sempre, tá? Mas esse aqui, acho que tá mais legais as melodias ainda. MÚSICA Não vou fazer na voz aqui, nem aqueci nada, tô uma correria. Não tô conseguindo criar, talvez na semana que vem nem vai ter música, mas faz parte, né? E o Henrique aqui trazendo, então, melodias magníficas, ó. Pegando um Lá 4. Vamos continuar aqui sem parar muito. Esse arranjo dele é bem épico, né? Trazendo aí esse arranjo, cara, que ele sempre traz com bastante detalhes, harmonias mudando todo o tempo. E aí ele muda também o andamento, não é o andamento, eu esqueci, fugiu a palavra aqui. Acho que é andamento mesmo, que tipo, tá... E depois tá... Fica muito legal, cara, porque cria uma dinâmica incrível. Aí, ó, acabei de falar sobre isso. Diga seu nome, lhe responde, madara. Não quero saber dos seus ideias de vida. Esse mundo novo você quer criar. Primeiro ajude esse mundo a mudar. Com os etos, o método é estudar. Com o corpo que eu perdi, talvez possa voltar. Treinamento constante, vem me ajudar. Seguei uma força totalmente a nada. Acho que estou pronto para voltar. Eu extenso os limites da minha força. Mas daqui eu uso os etos pra me alertar. E está em perigo, eu tenho que salvar. Desespero é o que eu sinto, pois nesse momento eu me vejo tão fraco. Ele então se une a mim e eu posso sentir essa força que flui aqui dentro dos meus pratos. Eu vejo flechas na minha mente. Como se algo me avisasse. Como se eu pudesse ver com o meu subconsciente. Fica a caixa. Uma torre na minha frente. Tomei um spoilerzão. Rapaziada, olha como é legal, como ele vem do flow, tá? E a letra está incrível, cara. Cada detalhe aí da história. Olha só que legal. Ele está já num outro tipo de vocal, né? Então se ele vem lá, além de mudar a língua, né? O inglês para o português e tal. Ele traz aqui vários tipos de métricas. Tanto flows e depois melódicos. Então vira realmente uma obra de arte. É incrível, ó. E ele está aqui pegando um Lá 4 e um Si 4 trazendo extensão vocal, né? O que a gente sabe que ele tem muito. Muito bom. Ele traz, eu já falei um pouco sobre o drive dele, né? Ele joga bem para trás, por isso que fica um negócio meio... E ele traz jogando para trás, talvez por causa da projeção que ele traz, tá? Desse tipo de drive que ele usa. Cada um tem uma artimanha, um gatilho para usar o drive. E eu acho que dá uma característica muito única. A voz do Henrique, para mim, é uma das mais diferentes, assim, que tem na cena. O refrão está na vibe que eu amo, né? Então, vou falar o quê? Meio 5 aqui. Meio 5 aqui. Muito massa, hein, refrãozão. Muito massa, hein, refrãozão. Eu pude ver. O ódio faz deixar para trás. Tudo que antes eu não pude esquecer. O mural que o meu peito se for e agora eu me sinto tão distância. Eu sinto um coração bater em mim, esse sangue chafê. Um riffzinho de guitarra. O ódio faz vermelho em gonorra. Vem agora me enfeitar. Fecha os olhos de aringar que eu me libertar. Vou sentir agora a fúria de um dia. Se você faz ideia do quanto eu esperei. Por esse momento, sim, sim. Sua velocidade não é para... Então, pera aqui que ele alcançou, então, na voz plena. Até então, ele tinha alcançado um dó sustenido 5. E aí, ele foi para um... Um ré 5 aqui. Agudo, hein? Menino está com o registro em dia. Ó, agora. Traba. Sua velocidade não é para o poder que usarei contra você. Se deventa, cala, lança, sua munal. Creio que não será possível. Eu vou fantasma em outro plano. Eu sou intangível. Eu sou intangível. Na carta, na ponte, onde está o corpo é melhor me dizer a Konam. Quebra, as regras, volto no tempo usando meu jaringá. Que pra salvar o mundo não existe outro. Pois agora eu posso renegando. Foram doentinos, eu enganei a todos. Eu sou da manipulação. Eu sou coiúbio, mundo dos... O som de todos deverão para ter em pé. Eu sou o futuro de todos. É o meu maior prender. E eu reclamo, chamo para esse mundo. Ou uma guerra e dão os nascimentos a subir. Essa é minha traição. Massa! Tem um violão no fundo. É a promoção, velho. Que linda melodia. Que lindo, cara. Parabéns. Vou aplaudir de pé aqui nosso querido Henrique Mendonça. Será que tá aparecendo aqui? Opa. Não tô aparecendo. Parabéns, cara. Trabalho lindo, maravilhoso. Realmente, o Henrique traz sempre uma obra de arte pra gente curtir e aplaudir. É isso. Deixa um like. Falou. Até a próxima. Fui.